É a segunda vez que o Anápolis Futebol Clube participa da Copa do Brasil. A primeira foi em 2017, agora a estreia em 2024 vai ser nesta quarta-feira, sete e meia da noite, no estádio Jonas Duarte, vai jogar em casa e vai enfrentar o Tom Bense de Minas Gerais. Ao meu lado está o técnico Luiz Carlos Wink. Como que está a preparação do time aí para a estreia na Copa do Brasil? Tudo bem. A preparação está a melhor possível, né? Eu acho que o primeiro objetivo nosso desse ano era buscar a classificação para a fase final do campeonato goiano. Nós já estamos classificados, nós podemos melhorar dentro da tabela, passar de quinto para quarto, a gente está brigando por isso, mas nós já estamos classificados, então o primeiro objetivo. O segundo objetivo, bem claro, é tentar passar pela Tom Bense. Nós temos o maior respeito, Tom Bense está invicta no campeonato mineiro, mas nós, dentro do estádio Jonas Duarte, também temos muita força, né? Ainda mais com a presença do nosso torcedor. Então é buscado, início ao fim, um bom resultado. É só a vitória que nos interessa para que a gente realmente possa escrever, mais uma vez, um nome na história aí de passagem de Copa do Brasil para uma segunda fase. Importantíssimo também na questão financeira para o clube, para suporte, para a sequência do campeonato brasileiro, né? Suporte financeiro para isso.